Olá meus amores, muito boa noite, a Renatinha está aqui altamente online falando direto do 8º Firefight Champions E temos que ser educados, vamos falar oi pra galera, apresentar quem está aqui do meu lado, uma grande celebridade Renatinha está aqui com o Daniel Moreira, que lutou categoria 80kg e defendeu aí o cinturão 80kg e está voltando pra casa Olha só, meus amores, fazia tempo que a Renatinha não via uma luta que arrancava fôlego E não foi só a Renatinha não, a gente fez aqui uma enquete geral pra galera, foi geral, você não está entendendo Por que? Sabe aquela luta sofrida, cansada, pauleira, mas de repente ele vira o jogo e todo mundo assusta, ninguém esperava É tipo assim, o cara saiu do trampo dele e apareceu com tudo, quem vai falar disso comigo é o detentor do cinturão Tudo bem meu querido? Tudo bem, boa noite, foi uma luta muito dura, sabia que estava perdendo todos os áudios Tinha só o último round pra decidir a luta, já estava perdendo de lá pra cá E esse cara aqui falou que eu não desisti, que acreditava, que era pra pôr a mão Eu dei um esbarradinha na corda lá no meu córno, segurando ele, que já estava muito cansado Ele pôde seu comigo lá de novo e aí veio a mão da tona, saiu da caverna Daniel, geralmente fofoca é uma coisa negativa, eu posso te contar uma fofoca positiva? Pode A Natia fez uma entrevista com a galera lá do New Team, eles me disseram assim Os três juntos, eles fizeram assim com as cabecinhas juntos, você vai ver a entrevista no YouTube Todos os três piraram, foram o tanto que você é raçudo e coração Você vai ver lá cara, o seu aplauso está todo na equipe deles, o que você teria a dizer com isso? Eu tenho que agradecer a todo mundo, o coração é forte, mas quem dá a força é a família É o Hernando que está sempre com nós, é todo mundo que vem torcer Não é só a gente que sobe no ringue, é a família inteira Conta uma coisa para a Renatinha Daniel, no fundo, no fundo, no fundo, você pensava que fosse virar o jogo dessa forma ou não? Não, eu já estava dando a luta para o perdido Estava dando a luta para o perdido Foi a conversa ali, o olhares ali que tirou a mão preciosa do fundo do posto Você julga isso? Técnica, inteligência, oportunidade? Deixa eu ouvir você, vai Coração, emoção, oportunidade Não tem como explicar, é um trem que só quem luta que vai saber o que é Quem tem um coração O que você sentiu quando você foi vendo que você estava apoderando da situação E começando a se fortalecer, e já vencendo, e ele se cedendo Deixa eu te ouvir, agora é para o ego Eu me senti o máximo, né? Porque a mão pegou, ele deitou, torceu o joelho lá na hora Eu falei, é mesmo, agora não tem como mais Vim sofrendo os áudios, tudo, tomando mão, tomando mão E deu certo Se essa luta acontecesse de novo, o que você faria diferente que você não fez nessa? Eu não deixaria ele crescer tanto Trabalharia mais o gás para manter o ritmo, para ele não crescer tanto na luta Beleza, mas o que você faria para impedir isso? Ia para o volume, ia movimentar mais a cabeça, entrar mais movimentando, que ia ter uma envergadura muito grande, difícil de chegar Se a Renata ia perguntar, por que você não percebeu isso lá no terceiro, quarto round? O que você me diria? Eu diria que eu percebi, mas não estava dando conta de executar as técnicas que precisava Por uma questão de? Eu acredito de gás, de tudo Primeiro golpe, o golpe que tomou na costela, no primeiro round, que abriu contagem, ele sentiu Então ele perdeu muito o gás que ele tinha Exatamente esse momento que você percebeu, Corny? Foi, no primeiro round, logo no comecinho, já entrou uma mão no Daniel aqui na costela, quase que não volta E o gás foi embora nesse negócio E teve que ir trabalhando com a cabeça mesmo, tomando mão na cabeça para chegar perto Porque o gás ainda não tinha mais para movimentar E agora você falando, a Renatinha fazendo uma retrospectiva aqui do que aconteceu, o que rolou Isso aconteceu, foi logo aqui pertinho da Renatinha, foi logo no primeiro round A gente até pensou, não é possível, acabou a luta, foi algo assim O que aconteceu nesse momento? Pegou na costela o golpe, eu já ajoelhei, travado, não estava voltando a respiração Olhei novamente para o Corny, levanta, levanta, eu balançando a cabeça, não dá, não dá Quando estava chegando, 6, 7 da contagem Voltou um gásinho, eu levantei, perguntou se eu continuar, eu vamos Mas estava depilitado já Renatinha assustou tanto, que na hora eu pensei, foi cococaut É complicado, eu fui nocauteado com uma coisa dessa, agora É, dói, dói muito Gasta uns 15 segundos para voltar a respiração Você passa muito tempo gastando uma força imensa para puxar o gás E dói moçada Está vendo aí quem está sentadinho aí de boa, comendo uma pipoquinha Quem está falando aqui é o líder da equipe, BFC É, cabocinho Foi, eu acabei de lutar, acabei de tomar um nocaute desse jeitinho Dói muito Cara, mas é incrível, a equipe está aqui de pé Renatinha até achou incrível que você foi Corny de um outro colega depois da sua luta Me fala sobre isso É, é a confiança de parceiro de treino O Hernani é meu treinador, nós treinamos juntos sempre Então não seria diferente para outra pessoa qualquer lá Beleza Vocês se ouviram? Sim, sim Ele me ouve muito bem Às vezes eu que sou meio ruim para escutar os outros Mas ele me ouve muito O que você diria para um atleta que está aqui vendo um canal do Youtube Que está começando agora Que está com brilhos nos olhos Está vendo você Você é o sonho dele O que você teria para dizer? É, não abaixa a cabeça, né? Derrotas vai ser muito mais que as vitórias Se você baixar a cabeça em uma, duas Você tem que persistir sempre Sem parar Olha só Disse tudo, Hernani, e você? O que você diria? Como o corner Como representa isso para você? Esse cinturão O que você diria para quem está começando? Equipes novas que estão surgindo Treinem E estejam preparados Para tomar pancada Você vai ter que superar a dor Para você ganhar Olha só Perguntinha final que não quer calar Vocês calaram a boca de alguém Ou de alguma equipe? Sem dizer nomes, claro Não sei Está de boa Está de boa Meus queridos Sabadão Vocês ganharam E está rolando um nocaute aqui no fundo Cadê o nome dessa equipe? Um, dois e Fui BFC Fui, meus amores BFC 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 BFC